Oi amiguinhos, tudo bem? Estou aqui com o uniforme da Laurinha e do Filipinho separados. Já separei uma máscara para o Filipinho e uma para a Laurinha, cada um com seu uniforme. E aqui embaixo estão os crocs que eles vão usar. Hoje eles têm prova na escola. Separei aqui também na escrivaninha as mochilas e o material escolar que eles têm que levar. Como vai ser prova, eles vão levar poucas coisas, mas estou colocando também máscaras extras. Então eles estão tomando banho agora e eu separei tudo aqui e vou arrumar a mochila deles e a lancheira para poder, quando eles saírem do banho, eu só trocar a roupa deles. Então vamos lá! Separei esta mochila aqui de ursinho para o Filipinho levar. Olha que fofa! É uma mochila toda peludinha e tem duas orelhinhas. Aqui na cabecinha do ursinho é um bolso. Aqui nesse bolso eu vou colocar algumas coisinhas. Vou colocar uma máscara extra para ele. Ele já vai com uma, mas eu vou colocar uma outra porque tem que trocar a cada duas horas, né? Não pode ficar muito tempo com a máscara. Vou colocar também um lápis. Esse lápis é do Mickey e tem uma borracha bem aqui na ponta. Como ele vai fazer prova, então vou colocar esse lápis aqui para ele. Também um apontador, caso quebre a ponta do lápis, né? Ele pode apontar. E aqui tem uma borracha. Essas coisas menoresinhas eu vou deixar aqui no bolsinho que fica mais fácil para ele pegar. Aí aqui dentro da mochila eu vou colocar a agenda. A agenda dele é do Mickey, porque aí eu posso anotar algum recado para a professora e se ela quiser me mandar algum recado, ela anota aqui. Quando chegar em casa, o Filipinho me entrega e eu só leio. E se eu quiser responder, é só eu responder na própria agenda e ele leva na próxima aula. Agora vou deixar a mochila aqui separadinha que eu vou pegar o lanchinho dele. Separei o lanchinho aqui nesse potinho. Eu gosto de colocar assim no potinho que aí eles sacodem a mochila e pode ser que caia. Então aqui não tem problema de cair. Separei para ele levar três macarons que eles adoram. Olha só que delícia. Um verde, um azul e um amarelo. Uma frutinha. É muito importante comer fruta. Então vou colocar uma banana. E aqui um sanduíche que tem dois tipos de queijo e alface e pão. Eles adoram esse sanduíche. Então vou pôr aqui tudo junto e os biscoitinhos. Agora é só tampar que aí vai tudo arrumadinho para ele comer. Vou pôr aqui dentro da mochila. A mochila está quase vazia, então não tem necessidade de levar a lancheira. Vou colocar para ele beber um suco de morango. Vou deixar aqui. Ah, eu tenho que pegar uma toalhinha. Pera aí. Aqui, ó. Peguei uma toalhinha branca. Eu sempre gosto de colocar a toalhinha para eles poderem secar as mãos. Porque na hora de comer tem que lavar as mãos. E agora então com esse vírus tem que lavar as mãos o tempo todo. Então a mochila dele já está arrumada. Vou deixar aqui no cantinho. Para a Laurinha eu separei esta mochila aqui da Hello Kitty. Olha que fofa também. Tem orelhinhas, tem lacinho e o bolsinho é a cabeça da Hello Kitty. Aí vou colocar aqui a mesma coisa que eu coloquei para o Filipinho. Uma máscara extra para poder trocar. Não pode esquecer. Não pode ficar muito tempo com a mesma máscara. Um lápis da Patrulha Canina. Esse aqui é da Sky. Vou colocar também um apontador. O mesmo problema, né? Se vai que quebra a ponta. Ela tem um apontador para apontar. E uma borracha. Aqui no bolsinho vai ser só isso. E aqui dentro da mochila eu vou colocar a agenda dela, que é da Minnie. Que é para a mesma finalidade que a do Filipinho. Se a professora quiser me mandar algum recadinho, ela anota aqui, reclamação, qualquer coisa. Aí eu já sei. E de lanchinho, eu separei aqui nesse potinho para ela. O potinho dela é igual ao do Filipinho, só que o dela tem tampa rosa. Então deixa eu mostrar para vocês o que que ela vai levar. Ela está levando um donut. Olha que delícia. Com cobertura de morango e cheio de confeitos. Eu amo donut. De fruta, ela está levando uma maçã bem vermelhinha, bem madurinha. E está levando também um sanduíche de queijo. Tem dois tipos de queijo, alface e pão. Eles adoram esse sanduíche. Deixa eu botar tudo aqui dentro. Vou fechar para ficar arrumadinho. E vamos colocar aqui na mochila. De suco, ela está levando um suco de laranja. Deixa eu pôr aqui também. E a toalhinha para secar as mãos. Deixa eu dobrar e colocar aqui dentro da mochila. Agora é só fechar. Prontinha a mochila arrumada. Vou deixar aqui. Agora eu vou lá no banheiro ver se eles já estão prontos. Vou lá não, né? Vou chamar eles daqui mesmo para ver se eles já estão prontos. Se eles já acabaram de tomar banho, né? Para eu poder trocar o uniforme deles. Laurinha, Filipinho, vocês já tomaram banho? Vamos. Já tomamos banho sim, mamãe. Já estamos chegando. Ai, a Laurinha que estava demorando, mamãe. Eu acabei de tomar banho faz tempo. Ai, deixa de ser mentiroso, Filipinho. Você estava lá no banheiro até agora. É, mas eu já tinha tomado banho. Eu estava escovando os dentes, penteando o cabelo. Ai, mas então você não terminou. Terminei sim de tomar banho. Foi o que a mamãe perguntou. Ai, ai, ai. Vocês não vão brigar agora não, pelo amor de Deus. A gente não está brigando não, mamãe. Nós só estamos conversando. Ah, sei, conversas. A conversa de vocês é muito estranha. Então vamos trocar logo o uniforme que eu tenho que levar vocês na escola? Mãe, deixa a gente dirigindo o carro hoje. Como assim, filho? Dirigindo o carro. Vocês são crianças. Mas é o carro de brinquedo. Deixa. Ah, tá. Carro de brinquedo pode. Ah, mas eu que vou dirigir dessa vez. Da outra vez foi o Filipinho que dirigiu. Ah, foi mesmo, filho. Você se lembra, né? Lembro sim. Não tem problema. Eu deixo a Laurinha dirigir. Oba! Vamos dirigindo o carro para a escola hoje. Então sentem logo aí para trocar de roupa, senão não vai dar tempo, hein? Vocês vão chegar atrasados. Vai dar tempo sim. A Laurinha dirige muito rápido. É, cuidado, hein, filha. Tá, pode deixar, mamãe. Eu sou muito cuidadosa. Tá, então sentem aí. Tá bom? A filha deixa a mamãe começar com você. Vou tirar esse roupão e colocar o seu uniforme. Agora só falta colocar a sua máscara. Prontinho, filha. Agora vem cá que a mamãe vai arrumar o Filipinho. Filho, senta aqui que agora é a sua vez. Deixa a mamãe tirar o seu roupão. Agora só falta colocar a máscara. Pronto. Agora sim, o loiro arrumado já podemos ir. Vamos? Vamos, Oba! Vou dirigindo para a escola. Ai, eu tô morrendo de medo. Filipinho, vem! Já tô indo. E vocês vão para a escola sem mochila? Cadê a mochila? Filipinho, eu parei para você pegar a mochila que eu ia te dar o carro. Ah, mas eu esqueci. Tá, pode deixar que eu pego. Esses dois já iam para a escola sem mochila? Vê se pode. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se cabem as duas aqui atrás. Eu acho que cabe. Pronto. Já coloquei as mochilas. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.